Bro, meu nome é Prof. Sherman e o nosso canal Bioré de Ensino. Hoje eu vou falar de vaculo pulsátil ou vaculo contrátil, que é a mesma coisa. É uma estrutura que aparece nos protozoários. Vamos dar uma olhada em protozoários de água doce. O vaculo pulsátil, a função dele é de tirar o excesso de água de dentro do protozoário. Então a função é de osmoregulação. Os protozoários de água doce, eles são mais concentrados que o meio externo. Então a água entra dentro do protozoário por osmose. E o vaculo pulsátil faz o quê? Tira o excesso de água. Senão o protozoário iria enchar e pá, explodir. Beleza, protozoário de água doce então, vaculo pulsátil tira o excesso de água. E nos protozoários de água salgada? Aí as concentrações dentro e fora do protozoário é praticamente a mesma. Portanto, a mesma quantidade de água que entra é a que sai. Então esse vaculo pulsátil está ausente ou atrofiado em protozoários de água salgada. Pega essa e vem comigo. Um grande abraço! Pega essa e vem comigo. Pega essa e vem comigo. Pega essa e vem comigo.